Então, a 33ª edição do Enarte está sendo transmitida pela TV Eco da Tradição. Eu estou aqui com alguns integrantes do CTG Estância da Liberdade da 30ª Região Tradicionalista de Novo Hamburgo e eu gostaria, eu estou aqui com o instrutor, e eu gostaria que ele explicasse o motivo do grupo ter saído correndo ao final da saída. Boa noite. O motivo do grupo sair correndo é porque o tempo estava estourando. A gente encerrou com 19h48, a gente tinha mais 12 segundos para apresentação, então não tinha como fazer mais nada. Ou sai do palco ou estoura o tempo e aí podia acabar com todo o trabalho e o sonho de um ano inteiro. É importante explicar para o público em casa o motivo do grupo, que o grupo tem 20 minutos para fazer a sua apresentação ao total, junto com as três danças de entrada e retirada. Então vocês trouxeram a história de Novo Hamburgo, que é a capital nacional do calçado. Como foi trazer um trem para a sala do Enarte aqui em Santa Cruz do Sul? Primeiro que a construção desse trem tem uma história muito longa. A gente demorou bastante tempo, ideia, projeto, foi muito difícil a gente conseguir fazer esse trem virar realidade. E trazer para cá foi uma imensa satisfação, porque contar a história de Novo Hamburgo, como o trem ajudou a desenvolver a nossa cidade, fazer ela virar a capital nacional do calçado. E esse trem, como eu disse, teve bastante história, então é gratificante para nós. Eu ajudei a construir esse trem, é gratificante. Ele está em cima do palco do Enarte esse ano. Eu gostaria que a Perno então explicasse como está sendo a preparação do grupo, onde o grupo está alojado aqui em Santa Cruz, e qual a expectativa do grupo então para essa final de Enarte? A gente está alojado numa pousada, que eu não sei o nome. A gente veio de um trabalho há muito tempo, que agora finalmente deu certo, estamos no Enarte. É a primeira vez do Estância da Liberdade no Enarte, então a nossa preparação vem sendo bem intensa, com bastante ensaio, muito foco e muita dedicação. E a gente espera bons resultados, com muito suor. Parabéns pela apresentação de vocês, tá? Sucesso! Muito obrigada!